Você acha que um Skort XR3, mano, ganha de um Golf MK3 98? Pois é, a gente vai ver hoje no Racha dos Anos 90. Hoje temos aqui, mano, um Skort RS Turbo com a skin do Skort XR3 de 1986, beleza? Ele faz um consumo médio, mano, de 7.9 litros e faz de 0 a 100 em 8.7 segundos. Uma velocidade máxima de 206 km por hora com um peso de 965 kg. Esse Skort 1.6, ele também é turbo, meus queridos. Exatamente, ele é a gasolina. Esse motor produz uma potência de 132 cavalos, beleza? Com um torque máximo de 180 Nm, beleza? A potência é transmitida na estrada através de um câmbio manual de 5 marchas e o tipo de tração dele é dianteira. Bacana? Vou dar uma mostrada aqui para vocês no motor. Se liga só que coisa linda. É, papai, será que vai dar bang em golf hoje, olha? Eita, toma aqui, dá uma ligada na criança, mano. Eu acho, eu já dirigi um bagulho desse, sério, olha para você ver. Que coisa linda. Porta-mala aqui não cabe nada, rapaz. Mas era bom, era bom, se liga. No interior dessa criança, ah, moleque. Vamos dar uma ligada? Como diz, ronquinho de esportivo tem, tá ligado? É, rapaz, bacana. O valor dessa criança, mano, chega a 10.700 dólares, beleza? Lá na gringa. Vamos então para o concorrente. O Orphan está aí então, mano, a Blazer freia sozinha na hora que vê. Coisa linda, aumentamos os aros dele para ele ficar mais parecido com o BR. Ele tem um consumo médio, mano, de 10.5 litros. Faz de 0 a 100 em 7.8 segundos. Uma velocidade máxima de 224 km por hora. Um peso de 1.207 kg. E está equipado, mano, com um motor V6 de 2.8. Esse motor produz uma potência máxima de 174 cavalos, num torque máximo de 235 Nm. Vamos lembrar que esse Golf possui versões especiais, como o Golf GTI 20º aniversário, né? E também com quatro cores espalhadas. Aquelas cores feias pra caramba, eu não acho bonito de jeito nenhum. Fala seu comentário, Odark. O que tu acha? É o típico carro de baiano. É um carro de baiano. Mas, tirando isso, né? Vamos dar uma olhada no motor da criança. Exatamente. É, olha que motor lindo. É um VR6 de 2.8. Aham, desgrama. Está bonito esse motor aqui, hein? Vamos dar uma ligada na criança. Ele é aspirado, né? Então, assim, nós temos um 1.6 turbo contra um 2.8 aspirado. O interior bem bonito. Esse interior era maravilhoso. Olha essa manopla do GTI, mano. Que coisa linda. Essas costuras. Caramba, mano. Muito top. Vamos ligar. E vale seus 11.550 dólares lá na ganga. Aí, galerinha. Já estamos aqui no escortinho Zica do Pantanal. Olha, reduzido. Olha, olha. Que isso, mano. Está gostosinho, hein? Está gostosinho. E vamos lá que o Gorfão já está esperando a gente. Está pegando aqui seus 150. Não vai ser aquele racha, né, mano? Nossa, de velocidade. Mas eu acho que vai ser um racha maneiro. Vamos que vamos. Eu conto a primeira, você conta a segunda. Pode ser? Está valendo. Bom. Dois. Três. Eita, foi mal. Estava fechando. F. Gorfão. O racha ficou bom. Você pegou quanto, Lígia? Cara, eu peguei 110. 110? Não, 110. Eu peguei 140, pô. Eu estava conseguindo acompanhar. Eu não prestei atenção, mano. Ah, tá. Vem cá. Vamos mais uma. Agora você conta essa, tá? Passou um gringo aí. Conta aí. Três. Dois. Um. Nossa, eu engoli, macha. Dá pra ver que ficou mais pra trás. Ficou, nossa. É, galera. De arrancada, Gorf 2x0. Vamos lá. Vamos lá no retão já resolver essa febre. Agora é saber o que vai dar. Cuidado aí que essa picape tá meia doida. É, vamos lá, mano. Ó, 2x0. Vamos lá pro retão pra ver o que que pega. É, galera. A gente percebe que o turbo desse XR3 não tá adiantando de muita coisa não. Né? Mas, vamos ver aí o que que vai dar agora. Vamos lá. Preparado? Pronto. 1, 2, 3. Agora é o pó quebrando. Agora eu passei a marcha direitinho, pô. Ó, aí. Mas você acordou. Agora eu acordei, mas o Gorf tá perto. Nossa, que racha veloz, viu, mano. Ó o Gorf de rodão, rebaixado, passando do lado. Vou jogar no VAC, hein. Vou jogar no VAC. É, mano. O Gorf. O Gorf tá dando trabalho, hein, pai. Vou jogar a quinta. Tá quantos quilômetros por hora aí? 200. 200, mano. Nossa, eu tô a 190, velho. 193. Hã? 190. Mano. 1,85, mano. 1,83. É, mano. A gente percebeu aqui que o racha é esse. 3 a 0. 3 a 0, Gorfão. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos tunar, né? Galera, eu saí de 130 cavalos para 396, mano. E 840 quilos. Uma redução de peso aí de 120, mais ou menos. Galera, se percebe-se nitidamente que ele já tá muito mais espertinho. Ó, ó, ó. Tá esperto, filho. Continua a tração dianteira. E assim, tá puxando, viu, mano? Tá puxando. Tô chegando. E tá baixinho, viu, mano? Tá baixinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui se tá baixinho. Olha lá. Tá baixinho, filho. Vamos lá. Chegou um corbetão aí do lado. É, rapaziada. Então vamos lá, então. Vamos ver o que vai dar. Vou contar, hein. Um, dois, três. Nossa, mano. Que racha bonito, velho. Ganhou. O Golfão tá jogando demais, mano. O Golfão, em relação no marcha do Golfão, é bom demais, mano. Boa demais. Será, mano? Que 3x0 o Golfão. Vamos ver aqui agora de novo. Ô, mano, eu não fiz sem cortar ali, não, mano. Fiz sem cortar. Vamos lá. Vamos lá. Conta aí. Conta aí. 3, 2, 1. Eu passo a quarta, você ganha, velho. Eu passo a quarta, você ganha. Se eu aumentasse um pouco mais a relação ali, tu não passava, não. Vamos ver aqui agora, né. Agora a gente vai ver aqui. É, mano. Os dois carros são muito pareados. Eu acho que é só questão de... De... Como é que fala? É só questão de relação. Se mexer na relação um pouquinho mais ali, eu acho que um ganha, um outro perde. Vamos lá. Preparado para o rachão para a reta do final do bagulho? Vamos embora. Vou contar, hein. 1, 2, 3. Olha lá. Joguei a quarta. Joga a quarta e você vai embora. Até quando? Até quando tem quem... Olha isso, mano. Mano, você está a quantos quilômetros por hora aí, velho? 310. Nossa, eu estou a 287. 290. É, filho. Scott, não está a conta do Morf, não. 330. 330. Caramba, mano. Eu estou a 288. Beleza, mano. A gente percebeu que o Golf nitidamente ganha. Beleza. Só que agora nós vamos dar um bônus para vocês aí com tudo do lado até o talo. Para ver o que que pega. Partiu. Galera, 540 cavalos. Beleza. E vamos ver, mano, do que que é feito. Agora, hein, rapaziada. Vamos lá. 1, 2, 3. Nossa, eu já peguei e foi 100 ali. Está comigo? Que isso? Estou muito tão tudinho. Ah, mano, olha o Golf, velho. Vou pegar a vaca. 325. Estou contigo. Eu estou vendo. Caramba, mano. Que racha. Estou contigo. Estou contigo. Nossa. Passei. Eu vi. 335. 335. Olha isso, mano. Esse cortinho, velho. Detalhe, né? Nós estamos fazendo racha ainda no acostamento, né? Certinho, graças a Deus. Vamos lá. Passei no radar ali que eles nem viram. Está tentando buscar e não pegou, não? Não é, uai. Não pega mais, não. 342. 344. Não pega mais, não. Caramba, mano. O escotinho deu pau, hein? Pelo menos no tunado, do tunado, do tunado. E não fica caro fazer o que eu fiz aqui, não. 50 mil aí, você faz. Uai, comparado aos outros carros? Mano, o que vocês acharam dos racha? Não esquece de deixar bastante joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho e... Valeu!